Revisei aqui no módulo de melanoma do EIO Review 2020, três estudos bastante interessantes. O primeiro falava do SEMIPLIMAB, demonstrando nas duas avaliações das coortes do tumor metastático ou do tumor localmente avançado, no caso SEC, o carcinoma escamo celular de pele, um ganho de taxa de resposta bastante interessante, próximo de 50% nesses pacientes. Ou seja, pacientes com carcinoma escamo celular de pele metastático que foram submetidos a tratamento com SEMIPLIMAB foi observada uma taxa de resposta de 50% e também nos pacientes com doença localmente avançada. Em seguida, nós discutimos os dados mais recentes do Checkmate 238, que avalia no cenário adjuvante o papel do Nivolumab, 3mg por quilo, comparado ao braço controle Ipilimumab em doses padrão, 10mg por quilo na adjuvância. Demonstrando também um ganho significativo com um hazard ratio de 0,68 de sobrevida livre de recorrência em favor do Nivolumab versus o Ipilimumab. E fechamos essa sequência de três apresentações com os dados do consórcio de tratamento neoadjuvante do melanoma, com dados bastante interessantes de uso tanto da imunoterapia quanto da terapia-alvo nesses pacientes com doença localmente avançada e que são submetidos a tratamento neoadjuvante, ou seja, antes da cirurgia. Com altas taxas de resposta nesses pacientes, chegando a taxa de resposta patológica bastante alta, as próximas 50%. E nesses pacientes que têm resposta patológica completa, eles têm uma sobrevida livre de recorrência bastante alta, chegando nos pacientes em imunoterapia a 100% dos pacientes sem recorrência de doença. É isso. Bem, no cenário do melanoma metastático, nós discutimos três importantes estudos de 2019, o primeiro deles o Checkmate 067, os dados de longo prazo, de 5 anos. Esse estudo é um estudo bastante importante, que comparava Ipilimumab versus Nivolumab versus a combinação de Ipilimumab com Nivolumab. Esses resultados confirmam o benefício da terapia anti-PD-1, seja em imunoterapia ou em combinação em relação à Ipilimumab. Ressaltando ainda os dados expressivos da combinação em termos de sobrevida global, com a mediana que já ultrapassa 60 meses com mais da metade dos pacientes vivos em 5 anos. Um ponto importante ainda em relação ao tratamento de combinação se refere ao intervalo livre de tratamento. Esse é um desfecho secundário, mas que talvez seja relevante para esses pacientes, uma vez que eles podem eventualmente interromper o tratamento, seja por intoxicidade, mas que continuam ainda se beneficiando da imunoterapia sem tratamentos subsequentes. Outro estudo comentado, o estudo ABC Trial, um estudo especificamente no cenário da doença metastática com lesões cerebrais, um cenário bastante comum na prática clínica, uma vez que 20 a 25% dos pacientes apresentam-se ao diagnóstico com doença cerebral. Esse é um grupo especialmente de difícil manejo, uma vez que nós vemos muitas vezes tratamentos que podem eventualmente ser ativos, mas que têm uma duração de controle relativamente baixa. Então, o estudo ABC Trial avaliava o papel da combinação de hipnivo ou nivolumab nessa população, mostrando dados realmente expressivos da combinação, com taxas de respostas semelhantes os estudos de pacientes com doença extracrânia e, principalmente, com o tempo de duração, controle de doença intracraniana bem significativo, o que, de certa forma, acaba colocando a combinação de hipnivo como um padrão para muitos desses pacientes com doença cerebral. O terceiro estudo, o estudo que comparava a combinação de atezolizumab com cobimetinib, um ímbio do MEC, versus pembrolizumab, e aqui não no cenário de pacientes com mutação do BRAF, mas no cenário de pacientes com o BRAF selvagem. O racional do estudo se refere ao potencial dos ímbiadores do MEC em propiciar um microambiente tumoral favorável para a ação da imunoterapia. Infelizmente, esse é um estudo negativo, tanto para sobrevida de progressão quanto sobrevida global, o que demonstra que realmente nós precisamos caminhar, precisamos avançar no entendimento de como melhorar o microambiente tumoral nesse cenário.